Olá, bem vindos aos momentos doces e salgados. Hoje trago uma receita semifri de manga laranja. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. Para a base do meu semifri vou usar um pacotinho de 200 gramas de bolacha tostada, podem também usar a bolacha Maria se assim o preferirem e 100 gramas de manteiga amolecida. Depois para o nosso recheio vou usar dois pacotinhos de 200 ml de natas que ao todo são 400 ml, 200 ml de sumo de laranja, um iogurte natural de 125 gramas, manga, uma saqueta de gelatina manga laranja de 57 gramas e raspa de uma laranja. Depois para a cobertura vou usar uma manga e mais uma saqueta de gelatina de manga laranja com 57 gramas. Vamos agora à nossa receita. Há pouco não disse, mas vou usar para o meu semifri, vou usar esta forma de fundo amovível com 24 cm de diâmetro. eu vou começar a minha receita por ferrar a minha forma. Colocamos a folha do papel vegetal, colocamos a forma sobre a base e agora cortamos o excesso do papel. Numa picadora vamos colocar as nossas bolachas. Eu vou parti-las assim um pouco. adicionamos a manteiga amolecida e vamos picar muito bem, até obtermos uma massa areada. Já com uma mistura assim bem areada, vamos agora retirar para a nossa forma. espalhamos bem sobre o fundo, agora podemos usar a mão e vamos porcionar muito bem. esta fica assim uma mistura bem areada, mas úmida da manteiga, que se vai colar muito bem uma à outra. A gente assim pressionando, ela fica toda uniforme, assim com a nossa mão. Podemos reservar agora no frigorífico e vamos agora ao nosso recheio. Num tacho vamos colocar o sumo de laranja a aquecer. Podemos ir abrindo aqui a saqueta da gelatina manga laranja, eu estou a usar gelatina manga laranja da marca Kondi. Vamos deixar só aquecer o nosso sumo para depois dissolvermos a gelatina. Já está a começar a querer ferver, vamos desligar, não há necessidade dela ferver, desligando adicionamos a gelatina de uma só vez. Vamos mexendo bem, podemos retirar aqui do fogão, agora mexemos bem até a gelatina ficar bem dissolvida. Já com a gelatina bem dissolvida, agora podemos arrefecer a nossa gelatina, colocamos um tachinho em cima de um recipiente com água fria, e assim ela arrefece mais rápido, para depois adicionarmos ao nosso recheio. Enquanto isso, vamos fazer o nosso recheio. Agora para o recheio, vamos colocar os dois pacotes de natas numa taça. As natas, para ficarem bem batidas, vocês deixam-nas ficar bem frescas. Eu tenho sempre as minhas no frigorífico, se não tiverem, podem colocar um pouquinho no congelador. E vamos agora bater muito bem, até formarmos um chantilly. Já com as natas assim bem batidas, vamos agora retirar a batedeira, adicionamos o iogurte natural, envolvemos muito bem com uma espátula. Podemos adicionar já a raspa da laranja. Eu tenho aqui a manga, a manga vou cortar em pequenos pedaços. Aqui a quantidade mete ao vosso gosto. Adicionamos ao creme anterior, a gelatina com o sumo de laranja, já deixei arrefecer então em água fria, já está fria, já podemos adicionar. E agora vamos envolver tudo muito bem. Podemos envolver assim com movimentos circulares, de baixo para cima. para ficar tudo mais uniformemente no creme. Envolvemos mesmo bem, até ficar tudo bem uniforme, para não ficar o líquido no fundo. Ficar assim com estes pedacinhos de manga. E assim com uma cor mais alaranjada. Está pronto a colocar na nossa base. Esta receita é uma receita que não fica muito calórica, porque apenas leva o açúcar da gelatina. Colocamos então o nosso creme agora por cima da base. Se puderem e tiverem disponibilidade, façam de um dia para o outro, para ter mais tempo para solidificar. Agora podemos agitar um pouquinho, para ele ficar mais uniforme. Está prontinho a colocar uma película aderente. E a levar ao frigorífico por mais ou menos 4 a 6 horas, ou então até ficar bem solidificado. Eu já tenho aqui o meu semifrio, já está bem solidificado. Vamos agora fazer a cobertura. Para a cobertura, como eu já tinha dito, vou usar outra saqueta de gelatina de manga laranja, com sabor a manga laranja. Estas saquetas de gelatina são feitas com 250ml de água quente e 250ml de água fria. Eu vou apenas usar 200ml, vou usar uma quantidade de 400ml de água ao todo. Vou usar então 200ml de água a ferver. Que é para a gelatina ficar bem dissolvida. Dissolvemos bem assim que uma vara aderramos. Mexemos bem até desaparecer todo o açúcar. Já com a gelatina bem dissolvida, vamos agora adicionar mais 200ml de água fria. Voltamos a mexer. Agora a nossa gelatina já está morna, mas vamos colocá-la, pode ser numa tacinha com água fria, para ela arrefecer mais rápido, para depois colocarmos aqui por cima do nosso semifrio. Enquanto a nossa gelatina arrefece por completo, vamos aqui descascar a nossa manga. Vamos fatiar. Vamos agora cortar em pequenos pedaços. Esta minha manga hoje não é muito amarelinha. É mais branquinha. Se conseguirem comprar mais madura, comprem, que às vezes é melhor. Eu desta vez comprei a de barco, não é a de avião. A de avião torna-se mais amarelinha e mais doce. Agora vamos espalhar por cima do nosso semifrio. Já está o nosso semifrio todo coberto com a manga. Já com a nossa gelatina fria, vamos agora colocar por cima com a ajuda de uma colher. É para a gelatina não fazer buraco no nosso semifrio. Cobrimos de novo com uma película aderente. E vamos levar de novo ao nosso frigorífico até ficar toda a gelatina bem solidificada. Podemos agora deixar por mais ou menos outra vez duas horitas, talvez já fique solidificada. Ou então deixam o tempo que vocês desejarem. Aqui está o meu semifrio. Já está bom para desenformar. Vou colocar num prato de servir. Eu gosto sempre de passar uma faquinha assim em redor, para ajudar a descolar. Vamos agora abrir com algum cuidado. Aqui está, está perfeito. Eu nem vou tirar a partezinha de baixo. Como também tem a parte do papel vegetal, pode ficar por baixo. Dá para a gente cortar por em cima, não há problema. Como podem ver, está bem solidificado. Está muito bonito. Espero então que tenham gostado desta minha nova receita. Subscreva o canal, visite as nossas redes sociais, deixe um like. Beijinhos, até à próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.